Essa cidade serve então como um referencial, não só para os vituanos, mas para todos os paulistas e, consequentemente, para todos os brasileiros. Após o domínio da cultura do açúcar, chegou o momento da cultura do café. O café gerou uma imensa riqueza que transformou a cidade. Trouxe a ferrovia que permitiu a circulação de ideias e mercadorias, favoreceu a abertura de ruas, o crescimento do comércio, a edificação de sobrados e uma efervescência cultural e política jamais vista na cidade. Aqui nós podemos conhecer essa história que ainda nós temos, não só vestígios, mas nós temos importantes exemplares que podem dar concretude a essa história. A fábrica São Luís foi fundada em 1869 por Luiz Inácio de Inaiá e Amelo para utilizar a matéria-prima do algodão que estava excedente na região. Trouxe para Itu o desenvolvimento industrial e, por consequência, para o interior do estado de São Paulo. A fábrica São Luís foi a primeira indústria de tecidos do Brasil e a primeira fábrica a vapor do estado de São Paulo. Ela, além de ser um marco industrial tecnológico, ela teve um trabalho social muito importante, que foi a utilização da mão de obra feminina, uma mão de obra que não era utilizada na zona rural. A fábrica São Luís funcionou até 1982, ou seja, com mais de 100 anos de história. E de lá para cá se transformou num espaço cultural, um dos locais mais visitados da cidade. Hoje, o espaço fábrica São Luís virou uma referência cultural na cidade, porque os visitantes aqui encontram teatro, encontram várias exposições de antiguidades, de plantas, mostras culturais, música e também pode tomar um bom café, fazer boas compras de artesanato, conhecer um pouco da história de Itu, com o apoio ao turista que nós damos, além de conhecer a história do próprio prédio da industrialização brasileira. A fábrica São Luís tem uma ligação muito forte com o Ituano. Muita gente usava o apito da fábrica como relógio para direcionar a hora que acordava ou a hora que sabia que tinha que fazer o almoço ou o jantar. Não existia nenhuma família em Itu que não tinha algum vínculo com a fábrica São Luís. A fábrica São Luís, hoje o espaço fábrica São Luís, é um dos monumentos históricos de Itu. É um dos monumentos históricos de São Luís.